Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.6, queridas, queridos e queridos. Saiu o Datafolha, a esperada pesquisa eleitoral, talvez a mais esperada de todas, não só desde que os candidatos já podem se chamar de candidatos e não mais de pré-candidatos, essa grande hipocrisia, mas porque, neste ano, as coisas estavam muito, como diria um amigo meu, mal paradas, não estavam tendo grandes mudanças e não havia novidades, não haviam novidades que permitiam imaginar que essas mudanças poderiam ocorrer. E aí a gente teve três mudanças que foram aferidas, olha que bonito, feridos pelo Datafolha. Primeira, não precisa de mudança, novidades, né? 40 minutos na Globo, de Jornal Nacional, para quatro candidatos. Lula, Bolsonaro, Lula, pela ordem, Ciro Tebet, com a quarta-feira livre. 40 minutos. Olha, 40 minutos de Jornal Nacional em 1989, por exemplo, seria uma coisa assim, se o candidato, dependendo do que ele fizesse, ele podia construir uma revolução no país. Hoje vale menos, mas é muita, muita, muita coisa. Muita coisa. Dois, o debate banjo-ol. Pô, mas o debate era tarde, as pessoas não ficam acordadas. Mas o debate teve, ele teve um impacto imenso nas redes. Só na Bandeirantes, a audiência no YouTube foi aproximadamente 10 milhões de page views. A Adri pode até checar enquanto a gente está vendo. É uma coisa imensa. Fora o UOL, fora a Band, Canal Aberto, fora a Band News, fora a repercussão na rede, que foi muito grande, e o início do horário eleitoral. O horário eleitoral já está rodando. Então, a gente já tem... Tinha uma época que você falou... Começou o horário eleitoral. Todo mundo desesperava para fazer pesquisa. O Datafolha, o IPEC pegou uma parte disso. A Quest pegou uma parte disso. A XP pegou uma parte disso, mas não é presencial. O Datafolha é presencial e pegou isso. O que aconteceu? O Lula caiu de 47 para 45. Nossa, o Bolsonaro ficou em 42. Em 32. Diferença, 13 por 100. Era 15, passou a 13. O Lula perdeu votos para quem? Para Tebit e para Ciro, que também prospectaram votos entre os indecisos. Ciro, que tinha gente no campo cirista, ah, Ciro vai destruir. Foi de 7 para 9. Inclusive, se a gente for olhar, tudo isso está meio que na margem de erro. Mas me parece, sim, uma tendência. Ciro foi de 7 para 9. E Tebit foi de 2 para 5. Aliás, que entre nós, no Fora 11.5 de ontem, aqui com o Luiz Costa Pinto e com o Adrito, este blogueiro que nos fala, cravou 5% para Tebit. Eu falei, Tebit vai aparecer com 5%. Também falou, Ciro vai crescer um pouco. Lula vai cair um pouco. E errei no seguinte, achava que o Bolsonaro ia cair um ponto para 31. No resto, a gente acertou, ah, ontem mesmo, mas roubar esse negócio de ficar chutando. Não, não é chute. É olhando as pesquisas que saíram antes e olhando o cenário, o que aconteceu de novo e que poderia implicar em algum tipo de mudança. Lula não foi bem no debate da Boa e do Uol. Ah, não, ele teve gente que falou, não, ele foi maravilhoso. Não foi, não foi. A gente tem que fazer avaliação, não com um torcedor de futebol. Torcedor de futebol é outra coisa. Quando você faz análise política, você tem que se ater aos dados. Em relação ao JN, há quase um consenso de que ele foi muito bem. Eu fiz aqui, inclusive no dia do JN, eu fiz assim, digamos, uma análise menos otimista. Eu acho que ele foi tecnicamente bem do ponto de vista do discurso, mas que a voz dele, do jeito que estava, ele estava rouco, ele começou tossindo, ele teve, a voz irritou ele no percurso ali e que aquilo, para um certo eleitorado, podia implicar em uma perspectiva de que o Lula não está tão bem, coisa do tipo, que foi utilizada, inclusive, de maneira torpe, abijeta pelo Ciro Bônus. Lula, uma amiga minha aqui de Santos, Cristina Bins, tem dito, Lula tem que andar do lado, como uma fonoaudióloga do lado dele, fazer exercício, cuidar dessa voz, isso é importante, porque, inclusive, para acabar com essa discurseira estúpida de gente como Ciro, que fica jogando fantasmas ao Léo. Enfim, o Lula teve essa apresentação no JN e ela não implicou em crescimento, agora a gente pode ver isso de forma clara. E o horário eleitoral, pelo jeito, está no zero a zero, todo mundo mais ou menos do mesmo tamanho, as campanhas, inclusive, estão muito pouco criativas, nenhuma campanha se destaca, parece que já não há mais novidade no marketing político, ou, se for acontecer, não será nessa eleição. Falta um Joãozinho 30 aí no marketing político, um cara que venha e revoluciona isso daí, porque a coisa é mais do mesmo, uma coisa modorrenta, você olha ali, parece uma coisa do século passado. Isso não vai mexer com a eleição. E aí, entra para a gente ir finalizando, o Alexandre Padilha já está por aqui nos bastidores, eu queria fazer duas considerações que me parecem importantes. Uma, não existe, além do debate da Globo, no final da eleição, nenhum outro grande evento político que possa fazer com que candidaturas como a do Ciro e da Tebit se catapultem. A Tebit ainda tem um pedaço maior no horário eleitoral gratuito. Ela tem tempo por conta do MDB e do PSDB e da aliança que eles fizeram. O Ciro não tem nem isso. No Ciro, então, vai ter mais dificuldade ainda do que a Tebit para crescer, inclusive porque o partido dele não tem alianças importantes em lugar nenhum. Tebit também não tem governadores ao PAN, mas ela pode fazer uma aliança aqui com o Rodrigo Garcia em São Paulo. O Rodrigo Garcia pode assumir mais a Tebit e pode levá-la a crescer aqui. Aqui ela já tem sete. Então, a Tebit, a meu ver, tem um potencial de crescimento maior, inclusive, que o do Ciro nessa chamada terceira via. Segunda questão. Eu acho que é importante. O Lula tem que caminhar no sentido de construir ponte para convocar o eleitor do Ciro Itatébit nos últimos 10, 15 dias da campanha para o voto último. E ele é possível. As pesquisas mostram isso, mostram que é possível aumentar, puxar uma parcela desses votos, mas para isso precisa de uma estratégia, precisa dialogar. E o próprio eleitorado lulista não deveria ficar xingando e atacando o eleitorado desses candidatos nas redes e nas ruas. É preciso ter mais paciência, mais tranquilidade para lidar com quem tem essas opções agora, porque esse voto pode mudar inclusive antes do primeiro turno, durante o primeiro turno. Eu escrevi um artigo onde falo disso e estou convicto de que a eleição do primeiro turno ainda está entre as possibilidades grandes de se realizar para a presidência da República. Enfim, é isso. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala, Rovai, queridas, queridos e queridos. beijos, beijas e beijos.